Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil, todo o planeta cinema. Hoje é tarde, né? Começamos hoje mais cedo, nossos trabalhos aqui. Estou imensamente honrado. Falei para o meu convidado que eu quase não dormi esta noite. Quase não dormi esta noite. Falei, meu Deus, Zanin estará lá no meu humilde programa, que não tem aquelas infraestruturas, todos aqueles bilhões de programas que ele já foi. Comentar maravilhosamente bem sobre esta arte que tanto amamos. Falei para ele que eu sou muito fã dele. E aqui eu babo o ovo mesmo, porque o programa é meu, eu chamo quem eu quero. Aqui eu babo o ovo mesmo, entendeu? Então não tem problema. Zanin, eu sou muito, 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 muito teu fã. Mas eu tenho um textinho para te apresentar. E aí a gente começa o nosso papo. Um textinho que eu roubei do Twitter, do Facebook, do LinkedIn. Fiz uma mistura aqui. Se tiver alguma coisa errada, pode me dar uma chicotada. Não tem problema não. Tá bom, tá bom, querido. Então, pessoal, o meu convidado de hoje, ele estudou psicologia e filosofia na USP. Faculdade também que eu adoto com grandes amigos. É jornalista e crítico de cinema do Estadão. Também é comentarista lá da TVT. Autor de Cinema Novo e, entre outros livros, né? E artigos e obras coletivas, né? Muito bacana. A gente vai falar algumas delas, inclusive. Ele é membro da Abracine, um assunto que a gente comenta muito por aqui, né? Que é a Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. O querido... Estou muito honrado, cara. Hoje eu estou feliz pra caramba. É como se a gente estivesse recebendo o Romário, assim, na mesa esportiva. Luiz Zanin. Boa tarde, Zanin. Cara, que grande honra recebê-lo aqui, cara. Tudo bem com você, mestre? Boa tarde. Eu gostei da comparação, embora imerecida, porque eu sou fã do baixinho também, entendeu? Opa! Eu morei na Barra da Tijuca há muito tempo. O Romário estava sempre por ali. Gente boa pra caramba. Ele, Adriano. O pessoal do futebol é bacana. Show de bola. Pô, Zanin, cara, estou muito feliz de você estar aqui. O Alisson Oliveira já está aí com a gente. Ali, beijo pra você. Querido Ali. Grande amigo também. Querido amigo. Defensor de São Bernardo, Zanin. Esse aí defende o filme São Bernardo com unhas e dentes. Grande Alisson Oliveira. Bom, está melhor que o meu Santos, né? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Zanin, seguinte. Primeiro, eu queria te falar uma coisa. Eu lembro que você, uma vez, foi lá no Cinejoia, em Copacabana. Sim, sim. Você viu? Eu tenho aqui a ficha do filme que você viu, porque eu guardei no meu caderninho, cara. Qual foi o filme mesmo? Primaveras Escuras, de Ernesto Contreiras, um filme mexicano. Você deu a honra lá. Pô, quando eu olhei pra você, eu falei, não acredito. Caraca, você está aqui. Eu fiquei com vergonha, nem falei com você. Não? E foi em 2014. Você lembra disso? Lembro, exatamente. Está até aqui na ficha do filme. O filme também foi lançado nesse filme. Eu estava no Rio porque eu estava no Festival do Rio como membro do júri da FIPRES. Então, eu fui ver esse filme, que era um dos filmes que estavam no nosso catálogo ali para ser eventualmente votado. Entendeu? E aí estava passando no Cine Jóia, tive o grande prazer de te conhecer e conhecer aquele cinema super mega simpático. É verdade. É o cinema dos sonhos de todos nós que somos cinéfinos. É verdade. É verdade. E eu fiquei com mega vergonha, Zanin. Eu estava com muita vergonha. Eu falei, como eu falei, você é a celebridade. Você, Celso Sabadinho. Entendeu? O pessoal, assim, entra no cinema, é a celebridade. O Celso Sabadinho dá até autógrafos ali. Até hoje ele dá autógrafos. Sim, mas o Sabadinho é um homem. É um homem de televisão. Já foi um homem de televisão. Ele é famoso. Ele é um dos mais famosos entre nós. Eu não. Eu sou micro ali. Que isso. Você é fera. Você é fera demais. Zanin, seguinte. Para a gente começar o nosso papo, é uma pergunta de forma, uma pergunta padrão. A gente tem muitos estudantes de cinema que acompanham a gente e também estudantes de... Vão fazer alguma coisa no mundo do cinema. O pessoal não sabe direito o que quer fazer. Então, sempre pergunto aqui para os meus convidados. Como é que foi o seu início nesse universo audiovisual? Escrever sobre cinema, pesquisar sobre cinema. E outra questão. A sua família sempre te apoiou nessas tuas escolhas? De mexer com cinema, de escrever sobre cinema? Conta para a gente. Bom, a minha família me apoiou no seguinte sentido, que praticamente me iniciou no cinema. Se você perguntar para mim, as primeiras lembranças de sala de cinema para mim foram junto com o meu pai, que me levava num cinema maravilhoso, que era o Cinemetro, na Avenida São João. Era um cinema fantástico. Me levaram para as sessões Tom e Jerry. E para outros filmes também. Eu bem garotinho. E era para mim um prazer imenso. Eu me lembro até hoje. A nostalgia é uma das minhas madalhenas proustianas. São essas sessões. Eram matinais. Eram de manhã, domingo de manhã. A gente ia para o centro da cidade. Eu morava na Climação. A gente pegava uma condução, ia para o centro da cidade. Quem não conhece bem São Paulo, a gente descia na Praça da Sé, uma boa caminhada até a Avenida São João. Depois pegava um bonde. Bonde, vejam bem. Ia até o Cinemetro para assistir essas sessões de Tom e Jerry e outros filmes que ele me levava. Então foi isso. Agora, o fato de escrever sobre cinema, para mim, a minha vida é totalmente caótica nesse sentido. Tudo se deu por acaso. Eu sempre adorei cinema. Sempre assisti muito filme nas salas de cinema, mas também na televisão e tudo mais, antes de existir videocassete, antes de existir DVD. Sempre assistia, adorava cinema. Gostava muito de ler sobre cinema também. Mas se alguém na época lá me dissesse que eu ia ser um dia crítico de cinema, eu ia rir na cara da pessoa, porque isso nunca teve no meu horizonte. Se eu me preparei para alguma coisa na vida, não foi para ser nem jornalista e nem crítico de cinema. Foi um mero acaso que me conduziu a tudo isso. e foi excelente. A gente tem que sempre confiar no acaso, porque o acaso é o grande inventor da vida. Para você ter ideia, não vou contar a história aqui, que é muito longa, mas para você ter ideia de como as coisas se deram por acaso, eu era simplesmente, a certa altura da minha vida já, bem informado, com uma certa idade e tudo mais, eu era psicanalista. Eu tinha consultório, já atendia clientes há muito tempo, fazia pós-graduação, já tinha feito mestrado em psicanálise e estava preparando o meu doutorado em psicanálise. E aí, por acaso, uma das minhas sócias no consultório era casada com um grande jornalista. E a gente sempre se encontrava na sexta-feira, até para beber o tradicional chope da sexta-feira, e começávamos a conversar. E ele me convidou um dia para escrever uma matéria no jornal. Ele trabalhava no Estadão. Era um dos diretores do Estadão. Me convidou. Eu comecei, escrevi esse artigo lá e eles gostaram, eu também gostei da experiência, fui me aproximando do jornalismo e acabei entrando, acabei mudando de profissão a uma certa altura do campeonato. Quando eu entrei no jornalismo, na vida de redação mesmo, eu escrevia sobre várias coisas. Eu escrevia sobre livros, escrevia sobre música popular, escrevia sobre música clássica, escrevia sobre pintura, eventualmente, e, de vez em quando, escrevia sobre cinema. Até que, um dia, o meu editor falou você não quer centrar sua atuação em cinema? Eu falei para ele, é o meu sonho. E aí é que comecei a escrever de uma maneira regular, quase todo dia, sobre cinema. Mas, então, foi uma coisa, foi obra do acaso. Quer dizer, eu não tenho nenhuma lição de caminho a dar para as pessoas que estão se iniciando e que sonham ser críticos de cinema, cineastas e tudo mais, a não ser a tradicional de sempre. Veja bastante filme, ame o cinema, que é uma arte maravilhosa, leia sobre cinema e tente se expressar sobre aquilo que você sente, aquilo que você pensa vendo um filme. É só isso, porque foi o acaso que me levou, eu não procurei. E foi legal ter encontrado sem procurar. Show de bola. Eu tenho duas observações. A gente entrevistou já um psicólogo aqui também que chama-se Jean Tomar Bernardini. O Jean Tomar é psicólogo. Ele é psicólogo. O dono da Immovision, o dono do Reservo. Da Immovision. É, ele é psicólogo. Isso eu não sabia. Então, nós vamos trocar um negócio aqui. Que ele é psicólogo, eu não sabia, tu está me informando. Agora, eu vou te dar uma outra. Você sabe que ele foi jogador de futebol profissional? Sei, sei. Ele jogou no Olimpique de Marseille. Sabe como é que eu descobri isso, Zanin? Tu vai ter um treco. Porque assim, eu sei que tu gosta de futebol que nem eu. Eu já percebi já em pouco tempo e eu vi as tuas postagens sobre o Santos. E aí, falar nisso, o Flamengo quer o seu goleiro, né? Mas a gente não vai ter o seu goleiro. Mas olha só, na festa do Reserva Cultural de Niterói, o Paulo César Caju apareceu lá. Aí eu falei assim, o que o Paulo César Caju está fazendo aqui no Reserva? Ele cumprimentou o Jean de uma maneira. Aí eu falei assim, eles são amigos há muito tempo. Eles ficaram conversando a noite toda e a Sônia Braga passando e ele conversando com o Paulo César Caju. E tinha o Kleber, tinha um monte de gente lá. E eu falei assim, caramba. Aí ele me contou a história lá que ele jogava lá na... Ele estava no museu lá do Olimpídeo de Marseille. Ele jogava. É, jogava profissional e tal. E ele teve uma contusão muito feia no joelho, por isso que ele parou. Exatamente. E sabe como é que foi essa contusão? Foi com uma colher que tiraram. Sabia disso? Tiraram com uma colher. Naquela época, usavam uma colher para ele poder... Ele falou que quase não andou, que a parada foi muito séria e tal. Pois é. Mas que loucura, né? E o Paulo César Caju jogou no Olimpídeo de Marseille. Jogou. Exatamente. Que doideira, né? É verdade. E o Jean, o Jean, para quem não conhece, pessoal, o Jean já teve a TV aqui, depois vocês procuram em entrevista aqui, que foi excelente. Mas o Jean, ele reza a lenda. Tinha que ter um filme sobre o Jean, né? Mas parece que ele veio com uma maleta de dinheiro para o Brasil. Essa é a história. Ele veio para o Brasil com uma maleta de dinheiro e aí abriu uma loja de jeans, começou a mexer com questão de roupa. Se eu não me engano, ele foi o primeiro a fazer essas Fashion Weeks, hoje conhecido como Fashion Week, nesses desfiles bem famosos aqui no Brasil. Ele que trouxe essa coisa desse evento. Aí depois, ele abriu a Imobision por conta de um amigo dele. Aí depois, ele fez também o Reserva Cultural, que é um dos melhores cinemas aí que tem em São Paulo. É, maravilhoso. E aqui no Rio também tem em Niterói o Reserva. Eu já estive lá. É uma projeção do Oscar Niemeyer, inclusive. É um lugar lindo. Eu estive lá na inauguração do cinema. Ah, então, tu estava lá, viu? Você não viu o Paulo César Caju. Você viu lá o Paulo César Caju nesse dia? Não, não contei. Mas lembra que estava lá o Gerard Depardieu, foi para a inauguração. Tinha um monte de gente lá. E depois ele levou o Gaspar Noé. Binoche esteve lá há dois anos atrás, da Binoche. Ele é fera. Ele sempre está trazendo aí a galera. Um grande abraço aí para o amigo Jean Tomar Bernardino. Figuraça. Mas, Anin, não, ele é a figuraça. Figuraça. Mas, Anin, seguinte, queria saber de você uma coisa. Você é um dos membros da Abracine, da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. E eu gosto muito de falar aqui para o pessoal porque eu acho muito importante os objetivos e todo esse caminho que todas as associações, não só a Abracine, mas as outras associações também, de alguma forma, ajudam a colocar o cinema com evidência, seja por publicações, com júris, e também sempre renovando. Tem sempre entrando pessoas, dando mais visibilidade para pessoas que têm um texto ótimo, que gostam muito de cinema e querem entrar nessa área. inclusive a Abracine, né, Zanin, ela veio depois de já existirem algumas associações, né? A do Rio já existia e, se eu não me engano, a do Pará foi a primeira de todas. Pelo menos... Acho que a do Pará é a mais antiga, se não me engano. É. Aí eu queria saber de você sobre essa questão da Abracine. Como é que você enxerga hoje essa relação da Abracine com as outras associações de críticos de cinema? E se a classe dos críticos de cinema, Zanin, de alguma forma, é unida aqui no Brasil. O que você pode falar sobre tudo que você já viu com toda a sua experiência? Olha, eu acho o seguinte, a Abracine, ela foi possível na nossa época da internet. Você sabe que já tinha havido antes uma tentativa de fundação de uma entidade em nível brasileiro, né? Mas você imagina o que seria juntar essas pessoas e se comunicar com essas pessoas numa época pré-internet. Era praticamente impossível, né? As pessoas se encontravam muito raramente num festival, ali, aqui, e tal, não sei o quê. Então, acabou não rolando. Essa associação acabou, existiu, mas parece que teve uma curta duração. Então, a nossa, ela surge num momento em que já é possível você ter uma comunicação online para unir essas pessoas de alguma forma num país assim de dimensões continentais como é o Brasil, né? E ela foi assim, eu acompanhei isso aí, ela foi fruto, assim, de um lento processo de discussão, sabe? De ver a viabilidade dela, a oportunidade dela, sabe? Ela surgiu depois de muita reflexão, e principalmente através de um grupo que costumava se encontrar muito nos festivais de cinema. Era a maneira que a gente tinha de se encontrar presencialmente, conversar e conversar e conversar e conversar, tanto é que ela foi fundada num festival de cinema, num festival de Paulina, que é um festival, infelizmente, que não existe mais, que era um festival joia, assim, maravilhoso, sabe? Um festival que em poucos anos ele se tornou um dos melhores festivais de cinema do país. E aí, por questões da política cultural brasileira, sempre sujeito à descontinuidade, você sabe como é que é, ele acabou não tendo uma vida longa que ele merecia ter tido, até, inclusive, um dos colegas nossos, o João Nunes, que é de Campinas, que é da região de Paulina, ele escreveu um livro sobre o festival de Paulina, sabe? Está registrado num livro. aí é uma dica para você, João Nunes é um grande crítico, é um excelente papo também, sabe? É um grande cara para você conversar. E ele foi também um dos fundadores da Abracine, né? E eu acho o seguinte, eu acho que uma das motivações principais da fundação da Abracine foi a questão dos júris de críticos nos festivais de cinema que a gente frequentava. Era uma coisa assim que estava de uma certa época estava muito esculhambada, sabe? Reunia no fim do festival assim para votar gente que não é crítico de cinema, quer dizer, não tem a crítica como uma atividade assim constante do seu trabalho. Juntava gente que não tinha visto todos os filmes, o que é absolutamente assim inviável, né? para você escolher o melhor filme de um festival de cinema, você tem que ter visto todos os filmes para fazer a relação de comparação entre um e o outro, né? Então, era uma coisa que nos incomodava muito. Mas é lógico que a associação tinha outras ambições e que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos, né? Por exemplo, começou a lançar livros, que é muito importante, né? Principalmente num momento em que o espaço de reflexão crítica diminuiu demais nos jornais, né? Me lembro que quando comecei a escrever, tempos lá no final dos anos 80, você tinha espaços super generosos nos jornais. Hoje, isso foi diminuindo, né? Então, é muito bom que você tenha livros sendo lançados, livros com reflexões, com críticas, escolhendo os melhores filmes brasileiros de todos os tempos, os documentários mais notáveis, os curta-metrais, os filmes de animação, tudo isso vai marcando culturalmente a associação e vai contribuindo para uma coisa que eu acho que é absolutamente fundamental para o país, mas para o cinema também, que é você ter uma reflexão crítica qualificada a respeito do cinema. Eu não conheço nenhuma grande... Se você pegar a história do cinema, você não vai ver nenhum grande movimento cinematográfico, nenhum grande momento cinematográfico de nenhum país que não tenha sido acompanhado por uma reflexão crítica de qualidade e intensa sobre ele. A crítica faz parte do mundo do cinema. E, com o encurtamento do espaço nos jornais, com a perda de centralidade da crítica, com a desimportância que os jornais e revistas foram dando para o cinema, eu acho que fazia falta mesmo ter uma entidade como a Abracine que visa valorizar e incentivar essa reflexão crítica sobre a forma de livros, sobre a forma de seminários, de cursos, de traduções que agora eles estão fazendo, de textos inéditos em português, de textos fundamentais de cinema inéditos em português que o pessoal está agora traduzindo e colocando no site da Abracine. Quer dizer, é uma atividade assim, é uma entidade que tem uma atividade civilizatória em termos culturais e especificamente cinematográficos. Eu acho absolutamente fundamental. Bola, show de bola. Ó, temos aí o Euler Félix também, grande Euler, também já esteve aqui, um abraço para você, Euler. Ó, ele está perguntando para você, Zaninho, uma pergunta ao grande Zaninho, a arte da crítica que você escreve e ajudou ele a se formar um crítico de cinema, você pretende lançar como livro em algum momento? O que você pode responder para o nosso Euler, Zaninho? Olha, Euler, tudo bem, querido? É o seguinte, eu comecei a escrever esse blog, eu abri um blog lá que chama Arte da Crítica, justamente, bem despretensiosamente, para fazer uma coisa aberta, para ser uma reflexão, no fundo, escrevendo para expor minhas dúvidas a respeito da atividade cinematográfica, os impasses, e isso acabou, eu acabei desenvolvendo, escrevendo bastante, eu até tomei em dívida, faz já alguns meses que eu não escrevo com excesso de trabalho, mas é uma coisa que me dá muito prazer de colocar por escrito as minhas dúvidas, eu não pretendo jamais ser conclusivo, eu pretendo muito mais levantar problemas do que apresentar soluções, aquilo jamais vai ser um manual de crítica, talvez seja um manual de dúvidas críticas, e eu não tinha nenhuma pretensão de transformar aquilo em livro, mesmo porque cada, se você leu o blog, você vê que cada texto lá sempre termina da mesma forma, sempre work in progress a continuar, quer dizer, aquilo não tem fim teoricamente, mas um colega já faz algum tempo perguntou se eu não queria transformar aquilo em livro eventualmente, e a resposta que eu dei foi que eu queria amadurecer mais, escrever mais, ainda ter, adensar aquilo mais ainda, mas talvez no futuro possa servir assim como um ponto de partida para um livro, mas ela está, é uma coisa em movimento que está lá se desenvolvendo de uma maneira meio dialética, quer dizer, sem medo de contradição, às vezes um artigo contradiz outro, é mais expressão das minhas dúvidas mesmo, porque eu acho o seguinte, a gente aprende muito quando a gente coloca as coisas por escrito, é um aprendizado, né, eu tive uma grande professora de filosofia na Faculdade de Filosofia da USP, que certamente vocês conhecem, que é a Marilena Chaui, eu fiz vários cursos com a Marilena Chaui no curso de graduação da filosofia, e eu sempre me esqueci, nunca me esqueci uma coisa que ela disse assim, ela falou, ponham as coisas por escrito, que vocês podem achar, que vocês sabem muito bem uma determinada coisa, quando vocês vão colocar por escrito, vocês vão notar que vocês não sabem lá muito bem, e que vocês têm mais dúvidas do que certezas. Então, a escrita tem essa virtude, vamos dizer assim, ela aponta as nossas insuficiências, mostra caminhos de pesquisa para a gente, eu estou escrevendo isso aqui, mas eu não tenho muita certeza, preciso pesquisar aqui, preciso ver tal coisa, preciso ler tal livro, preciso falar com tal pessoa, ela aponta esses caminhos para você, e ao mesmo tempo, eu acho, ajuda a formalizar um pouco o pouco que a gente sabe, Então, eu vejo a escrita como uma forma de aprendizado mesmo. Então, esse blog aí, ao qual eu pretendo me dedicar mais tempo mesmo, é algo que tem me servido muito para tentar dar conta mesmo daquilo que eu faço e das dúvidas a respeito daquilo que eu faço e como eu posso melhorar. Agora, eu resolvi fazer isso num blog aberto na Vampire, pretensão de que possa interessar também para as outras pessoas, que as minhas dúvidas possam também interessar as outras pessoas e inspirá-las talvez a procurar no mesmo sentido e trocar ideias com esse humilde blogueiro aqui. Mas, então, no horizonte, para resumir, no horizonte pode ser que vire um livro, mas, por enquanto, vai ser essa coisa meio caótica, meio informe e que vai tomando vida própria. Show de bola. Um beijão aí para o Euler. Grande cinéfilo que teve aqui, deu um show também, falou bastante aí. Eu tenho certeza que tem várias referências excelentes aí. Para você ver, Zanin, como você é importante na vida de nós, amantes da sétima arte, né? Viu? Grande Euler aí, ó. E é incrível. Nós, leitores, temos a agradecer. Olha, o Euler mandou aí. Grande Euler. Zanin, é o seguinte, o Tropa de Elite, Zanin, aquele filme, Badalado do Padilha, lotou salas de cinema de todo o Brasil, parte do público louvando o Capitão Nascimento, brilhantemente interpretado pelo Wagner, grande Wagner, um dos grandes atores que temos, nessa minha modesta opinião. E esse filme ganhou o Urso de Ouro em Berlim, Zanin, das mãos do Costa Gravas, um diretor que tem em sua filmografia vários filmes ligados à questão dos direitos humanos. Eu, como bom matemático, a conta não fecha e na cabeça de muitas pessoas e até acho que no primeiro recorte, no primeiro momento, de críticos de cinema de fora do Brasil, na cabeça de algumas pessoas, Zanin, por conta de tudo que aconteceu, aquela questão política toda que veio acontecendo no Brasil e tudo mais, levanta-se a questão de que esse filme, de alguma forma, Zanin, pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma coisa, Zanin, o cinema tem esse poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? O que você acha? Eu acho que algum poder sempre tem, mas talvez eu não acho que ele tenha, que esse filme tenha aberto o caminho para a situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Eu acho que as raízes disso são muito mais profundas que um mero filme, com todo o respeito. É uma coisa que... Frantamente, desde que esse cara foi eleito em 2018, isso se transformou numa obsessão para mim e para um monte de gente também de entender, tentar entender como é que nós chegamos a essa situação que chegamos. E eu tenho lido muito, tenho lido muitos livros, tenho assistido um monte de lives com gente que eu admiro. Um deles, eu até recomendo que o pessoal procure na internet, tem muita coisa no YouTube, de um cara muito familiar para mim, mas não necessariamente para o resto das pessoas que estão nos ouvindo, que é o Paulo Arantes, que foi meu professor de filosofia lá na USP também, e que está desenvolvendo uma reflexão extraordinária sobre o que está acontecendo no Brasil, como o Bolsonaro foi possível, como foi possível a gente chegar nessa distopia que nós estamos vivendo. e as reflexões dele, as reflexões de um monte de gente que está se debruçando sobre essa questão, a Lília Schwartz, um monte de gente das melhores cabeças do Brasil, o Roberto Schwartz, a própria Mariana Chaui, é um enigma, o Brasil é uma esfinge daquelas assim, decifra o meu olho e os devoro, e ele no momento está nos devorando, porque nós não estamos conseguindo decifrar. Então, tem muitas hipóteses, hipóteses históricas, as raízes do autoritarismo, as raízes da escravidão, da relação autoritária com as pessoas, de como, do conservadorismo histórico do país, que aflorou várias vezes. Em 1964, ele aflorou. Eu era um garoto, em 1964, mas eu me lembro vagamente da onda conservadora. Não houve aqueles desfiles dos bolsominions na Avenida Paulista, mas houve a marcha das senhoras católicas em São Paulo, pedindo intervenção militar, em 1964. Quer dizer, o perigo comunista, essa ideia do perigo comunista, o anticomunismo que vem desde os tempos lá de 1935, da assim chamada pela direita, intentou na comunista. Então, são raízes históricas, sociológicas, extremamente complexas, que a gente está tentando dar conta disso atualmente e com muita dificuldade, porque nós, o pessoal da minha geração, que atravessou uma ditadura, nós achávamos o seguinte, que, redemocratizado o país, aquilo era uma coisa que tinha ficado para trás, que nunca mais ia voltar a uma coisa semelhante, que a experiência do país de 20 anos de ditadura havia sido tão traumática que jamais nós poderíamos voltar a alguma coisa semelhante. E foi uma ilusão. Nós nos descuidamos, nós achamos que era uma etapa superada. e não, isso está na estrutura, esse conservadorismo, conservadorismo assim, de extrema direita, não é o conservadorismo de centro, a extrema direita, ela está mais entranhada na sociedade brasileira do que nós julgávamos, do que julgava a nossa vanfilosofia. Então, eu acho que esse é um problema gigante e que não pode ser resumido à história de um filme, que eu acho que tem qualidade cinematográfica, dentro de uma gramática de cinema americano, tem qualidade cinematográfica, tem esse equívoco de ponto de vista, de colocar o ponto de vista do policial. Eu acho que o Tropa de Elite 1 foi uma coisa, o Tropa de Elite 2, eu acho que já teve uma evolução, o Padilha já começou a incorporar, a partir das críticas que ele tinha recebido no Tropa de Elite 1, ele começou a colocar uma coisa um pouco mais polifônica, e, portanto, politicamente mais aceitável, nesse segundo filme dele. Mas, de qualquer forma, são filmes, principalmente o primeiro, que têm esse ponto de vista do policial, do salvador, do incorruptível, aquele que, pela violência, vai resolver os problemas do país. E eu acho que foi um tremendo equívoco essa premiação em Berlim. Na verdade, foi mesmo. Do Costa Gágras, que foi taxado, eu me lembro do comentário no CAE de Cinema, com todas as letras, dizendo que o júri havia premiado um filme fascista. Está lá no CAE de Cinema, com todas as letras, sem disfarçar. Um filme fascista. E o Costa Gágras é um cineasta de esquerda, um cineasta político, de esquerda, com toda uma trajetória maravilhosa de cinema engajado. Tem muita gente que não gosta dele. Eu gosto muito do Costa Gágras, inclusive, nesse filme mais recente dele, como é que chama, que ele fala sobre a questão grega. Não me lembro o nome do filme agora. Bem recente. Acho que até dá uma visão esse filme, não é? É, é. Está me escapando o título agora, se alguém lembrar. Deixa eu ver aqui. É o filme mais recente dele. Deixa eu ver aqui. Em que ele desnuda os mecanismos de poder econômico da comunidade europeia, de uma forma muito crítica. É muito legal esse filme. Jogo de poder. Jogo do poder. Está aí. E o Costa Gágras, só para encerrar essa longa resposta com uma pequena amedota, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o Costa Gágras. Imagine você onde? Em Havana, em Cuba. No festival de Havana, em que ele era júri, junto com o meu grande amigo, Thomas Farcas. E nós nos encontramos e nos conhecemos por paradoxo quando a delegação cinematográfica foi convidada para uma recepção com ninguém menos que Fidel Castro no Palácio da Revolução. Meu Deus! Conversamos com Fidel Castro. Isso tem que virar livro, Zanin. Isso tem que virar livro. E aí, cara, depois de tomarmos muito rum e tudo mais, acabar a recepção e sairmos para a Praça da Revolução, aí fomos comprar charutos juntos. Pegamos um carro e fomos comprar charutos. Sabe quem? Costa Gágras, Thomas Farcas, Marcelo Janot, crítico de cinema, querido amigo aí do Rio de Janeiro, e eu, fomos comprar charutos juntos, percorremos assim dúzias de charutarias, e em cada charutaria a gente experimentava um charuto, tomava um rumzinho da casa, muito bom, e conversávamos sobre cinema. Foi uma das tardes mais agradáveis da minha vida. Tem que virar livro, Zanin, pelo amor de Deus, tem que virar livro isso, imagina, Tardes em Havana, olha só, tem até o nome, Tardes em Havana. O Janot esteve aqui também, um beijo para o Janot, querido amigo também, a gente teve que gravar, a gente gosta de futebol, mas o Janot ele é viciado em futebol, é diferente, a gente teve que gravar. Mas ele é fluminense, ele é fluminense. Então eu tive que gravar num dia que o fluminense não jogava, porque ele falou que se o fluminense jogasse eu não parava tudo, e ele participou acho que até da live lá do canal do fluminense, eu estava vendo lá uns futebol que ele estava participando, ele sabe que o grande Janot, um cara muito educado, muito querido, super simpático, com todos, com todos. Encontrei muito ele nas cabines de imprensa aqui pelo Rio, e é muito lá no Joia também. E ele é DJ, né? Ele é DJ, ele é um DJ importantíssimo aqui, é verdade. Muito importante, não é pouca coisa não. Não, ele é fera, e ele tem um livro, Zanin, que eu acho fantástico, que ele até conversou comigo na época, quando eu entrevistei ele aqui no programa, que é o Revisão Crítica. Ele pega críticas do passado, que ele escreveu anos atrás, e qual é a visão dele agora, sobre aqueles filmes, sobre aqueles... Eu tenho esse livro. Eu acho um exercício tão bacana, né, Zanin? Revisitar isso, vai ser muito, muito, muito legal. Acho que está ficando escuro aqui, deixa eu acender a luz. Tranquilo, pode ir lá. Pronto. Zanin, seguinte, eu queria saber de você mais uma coisa, o que acontece? Cinderela Baiana, Zanin, é um dos marcos do cinema brasileiro, um filme aclamado por sua ruindade, isso que eu estou falando sou eu, é a minha opinião, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em muitos momentos. Mas eu queria saber de você uma coisa, Zanin, para você, existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Olha, um dos meus gurus, talvez o meu guru de crítica, que é o Paulo Emílio Salles Gomes, ele tinha uma frase que não é muito bem compreendida às vezes. A frase que é atribuída a ele quer dizer que o pior filme brasileiro é melhor que o melhor filme estrangeiro. Esqueçam essa frase, esqueçam essa frase, Paulo Emílio jamais disse isso. Essa é uma frase atribuída a ele por gente que nunca o leu. Mas ele dizia uma coisa que tem uma sutileza que deve ser levada em conta. Ele diz o seguinte, que o pior filme brasileiro ele diz alguma coisa para você que o melhor filme estrangeiro não diz. Porque ele está vinculado, esse filme, ele está vinculado à tua realidade. De uma forma que o filme estrangeiro não está. então ele teve o Paulo Emílio tem ensaios fantásticos, maravilhosos. Ninguém jamais poderia acusá-lo de provinciano porque ele fez toda a formação cinematográfica básica dele na França. Ele era o mais cosmopolita de todos os cosmopolistas da USP. Ele tinha ido até por questões políticas a primeira viagem dele à França por questões políticas foi um exílio. Ele fugiu do presídio, estava preso, fugiu, se exilou na França. Depois ele teve uma segunda temporada na França. Ele conheceu o fundador da Cinemateca Francesa, o Henri Langlois, se tornou amigo do Henri Langlois. Ele é um cara que é conceituadíssimo na França, conceituadíssimo em todos os países que têm uma literatura cinematográfica e tudo mais. E a descoberta dele do cinema brasileiro é uma coisa tardia na carreira dele. Mas ele descobriu que se ele não estudasse o cinema brasileiro, ninguém faria isso no lugar dele, no lugar nosso. Se nós não estudarmos o nosso cinema, ninguém o fará por nós. Um francês não vai vir estudar o cinema brasileiro aqui. Um italiano não vai fazer isso. Se nós não estudarmos a nossa literatura, ninguém o fará por nós. Se nós não estudarmos a nossa pintura, ninguém o fará por nós. Então, se você está num momento que é o momento, vamos dizer, do modernismo, que é o momento de construção, de tentativa de construção de uma cultura brasileira, você tem que, obrigatoriamente, passar pelo objeto de estudo da área que você está estudando feito aqui. então, eu nunca fui aluno do Paulo Emílio, mas conheço gente que foi. Era o negócio, ele dizia, ele deu aula na ECA, na Escola de Comunicações de Arte da USP, ele dizia, vão ao cinema, vão ver, vão assistir aos filmes brasileiros ruins, porque eles precisam ser vistos. Ele escreveu no Jornal da Tarde, ele escreveu sobre os mansos, é um filme considerado dos piores da história do cinema brasileiro. Então, o fato de eu ter escrito sobre a Cinderela baiana não me causa nenhum problema, porque eu tenho um ilustre antecessor que escreveu sobre os mansos, que foi o Paulo Emílio Salles Gomes. Aliás, outro dia, aliás, outro dia, alguém se deu ao trabalho de exumar uma capa de jornal assinada por mim sobre a Cinderela baiana. Eu não vi isso, meu Deus do céu, tem que procurar isso. Tem que procurar isso, tem que procurar isso. Alguém colocou lá, não me lembro quem foi. Ai, meu Deus do céu. Olha só, você falou aí dessa questão do nosso cinema, da gente estar sempre revisitando, olhando, descobrindo. A gente redescrua descobre, descobre, isso é muito bacana, é um exercício muito saudável. Eu falo para todo mundo, todo cinéfilo, eu sei que tem gente que não gosta desse nome, cinéfilo, mas é só para a gente entender que é a pessoa que gosta muito de cinema. Claro. E, obviamente, existem vários níveis de cinéfilo, e todo mundo pode ser cinéfilo, mas o mais legal disso, de você gostar de cinema, é começar pela filmografia do seu próprio país, do descobrir e do redescobrir. Hoje, com os streamings, tem tanta coisa bacana, os curtas-metragens também, que é um universo super mágico, tem disponíveis vários no Vime ou no YouTube. Então, o pessoal sempre ir buscando, é o que eu sempre falo aqui, e é muito importante isso. E mandar um beijo aqui para o Marcelo Iqueda, que é um grande pesquisador também aqui do nosso cinema brasileiro, tem todos os livros aqui do Iqueda, ele é que é nascido e criado aqui em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, hoje é professor lá, pesquisador de cinema, professor lá no Ceará, grande Marcelo Iqueda, um querido que já esteve aqui também com a gente, o professor João Luiz Vieira também que já esteve aqui com a gente. O grande amigo João Luiz. Tanta gente passou nas mãos de João Luiz Vieira, um amor de pessoa, ele deu um show aqui, os alunos dele entraram, vários alunos famosos entraram aqui, todo mundo falando maravilhosamente bem deste senhor, que é fantástico, tive a honra de conversar com ele quando lá no Reserva Cultural de Niterói, um amor de pessoa, um amor de pessoa, um querido, um grande João Luiz Vieira, muita gente bacana já passou aqui, Zanin, graças a Deus. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Zanin, seguinte, queria saber de você mais uma questão, já tem 42 minutos, passa rapidinho, viu? Já? Papo bom, passa rápido aqui. Passa mais que jogo bom, né? Com certeza, o do Flamengo, mas o Paulo Souza, olha, vou te contar um negócio, o Paulo Souza aqui no Flamengo, está um negócio, ainda está um ponto de interrogação em minha cabeça, futebol está complicado. Agora, os jogos do Santos parecem ter assim, 400 minutos, assim, que arrasto. É muito gol, né? Outro dia, eu estava numa hamburgueria, e aí estava passando o Santos com alguém, aí era gol para um lado, gol para o outro, no final do jogo, o cara fez o pênalti, o gol de pênalti, aí o... grande clássico, Santos e Ferroviário de Araraquara. Ferroviário, grande Ferroviário, é verdade, grande Santos, Santos Futebol Clube. Zanin, é o seguinte, eu queria saber de você uma questão, existe aqui no Brasil uma coisa chamada Lei do Curta, que alguns exibidores fingem que ela não existe mais, né? A Lei do Curta está ali, o exibidor está aqui, são lá dos apoios, não quer nem saber ouvir esse negócio, talvez muito por conta de que come o tempo de tela, tem aquela questão da propaganda, a gente sabe que os cinemas é uma das formas de arrecadar pela propaganda, etc, etc e tal. Mas eu queria saber de você como espectador, Zanin, você acha que há espaço para curtas-metragens brasileiros antes dos longas-metragens internacionais nos cinemas? O que você acha? Ah, eu acho que seria maravilhoso se voltasse isso, viu? Ah, eu acho assim, eu acho uma pena que os curtas-metragens acabem sendo restritos ao âmbito dos festivais, na verdade, se você pensar, quer dizer, além dos festivais de curtas, você tem os festivais tradicionais, que tem curtas e longas, em que você tem sempre a competição de curtas-metragens, né? E eles acabam tendo essa janela de exibição, e não tem a janela de exibição no cinema mais como já teve, né? Vai lá a Lei do Curta, que você falou, tinha aquele negócio aqui chamado Projeto Petrobras, que era de curtas-metragens, tal, sabe? E é uma coisa que eu notei, assim, sabe, sempre em sala de cinema, que o pessoal gosta muito dos curtas, sabe? O público gosta muito de curtas-metragens, é uma pena que as pessoas não tenham maior acesso à curtas-metragens. E a gente tem que lembrar o seguinte também, lembra quando, no começo do governo Collor, quando houve aquele desmanche, praticamente que não havia mais longa-metragem, né? Tinha uns dois ou três longa-metragens por ano para serem lançados durante alguns anos no cinema brasileiro, quando ele acabou com a Embra Filme, com a Concine, com a Fundação do Cinema Brasileiro, foi aquele desmanche total. Mesmo naquela situação, os curtas sobreviviam, porque eles sobreviviam de concursos particulares, municipais ou estaduais, eles continuavam a existir quando o longa estava praticamente parado. E foram os curtas que levaram adiante o cinema brasileiro naquela época das vacas magras, né? Então, você teve toda uma geração, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Foi uma geração que nasceu do curta, o Francisco César Filho, a Tata Amaral, esse pessoal todo, né? O Paulo Sacamento, que depois iria explodir na época da retomada no longa-metragem, eles surgem no curta-metragem. Então, o curta, além de ser esse primeiro laboratório muito interessante em que despontam as novas linguagens, a criatividade, os novos talentos, ele também é uma linguagem em si, né? Há muito tempo que a gente não considera mais, porque a gente pensava, o curta é uma preparação para o longa, né? O cara só tem, vamos dizer assim, a carta de habilitação de cineasta na hora que ele assina um longa. Não! O curta-metragem é uma obra em si, né? com a mesma grandeza e a mesma dignidade do longa-metragem. Olha, você tem curtas que são mais importantes que a maioria dos longas. Por exemplo, agora foi lançado um livro do cinema gaúcho, né? E um dos curtas, e esse livro tem a sabedoria de não fazer distinção nem entre bitola, o tempo da bitola, 16 bilímetros, 35, aquele negócio, e nem duração, né? Existem filmes, não interessa, pode ser de curta, de média e de longa-metragem. E um dos filmes mais importantes do cinema gaúcho em todos os tempos é um curta-metragem chamado Ilha das Flores, do Jorge Furtado. Isso é apenas um exemplo. Como eles existem vários. É, lá no... Eu já entrevistei aqui vários programadores de salas de cinema, o Humberto teve aqui, no Itaú e tal. Essa é uma questão para o programador um pouco delicada. Eu sei que é delicada. Eu sei que é delicada. Mas eu, como bom entrevistador, como uma pessoa curiosa, eu tenho que fazer essa pergunta, né? Cada um deles respondeu de sua maneira e etc e tal. Comecei aqui com outros programadores também. Teve um monte de gente aqui já. E essa questão, às vezes, é levantada. Mas, assim, eu lá no Joia, Zanin, a gente tentou fazer isso durante um bom tempo, assim, sabe? Exibir curtas metais. Só que, assim, é aquele negócio. Existem, na minha cabeça, Zanin, não sei se você concorda comigo de tudo que você já viu, viveu aí. Mas é o seguinte, existem dois tipos de programadores, né? É o programador do Excel e do Sapa Tênis. Aquele cara que vai lá, mexe no Excel, bota aquela roupinha toda, papapá, papapá. e tem o programador que é o curador, aquele louco que está ali obsessivo em fazer encontrar relíquias. É o Indiana Jones da Cinefidia que eu falo. Então, assim, é o cara que está ali obcecado em criar coisas diferentes, trazer coisas ao público. E... Então, assim, lá no Joia, a gente era um pouco mais nesse campo, né? Então, o que acontece? Eu conseguia, talvez, linkar alguns curtas com longas de alguma forma, né? A gente recebia tanto material. Então, eu gostava de... A minha tese é que o curto tem que conversar com o filme que vai ter em sequência. De alguma forma, conversar. Porque aí, eu acho que você amplia o campo da reflexão de uma maneira muito bacana. Porque, como o filme de curto é brasileiro, você tem aquelas questões brasileiras e depois você reflete dentro do mesmo assunto com uma visão lá de fora. E no final, fechar com um debatezinho. Olha que coisa linda. É uma coisa maravilhosa, né? Mas eu sei que é muito complicado para alguns cinemas fazerem isso. É, tem as questões logísticas, da grade e tal. É tudo... A gente entende isso. É difícil mesmo. Agora, você me perguntou como espectador. Eu acho superlegal. Seria ótimo. É muito bacana. E tem muita gente que fala também, Zanin, que já vi gente falando Ah, o público não vai gostar. Não sei o quê. Nada disso. A maioria das pessoas, pelo menos nos cinemas que eu trabalhei, todo mundo fala Que legal! A maioria gosta. Que legal! Dois filmes pelo preço de um, né? A pessoa ainda fala isso. Olha que bacana. Isso que é legal. Ó, o Alan Ferreira está falando Boa tarde, conseguiu chegar a tempo. Grande Alan Ferreira, grande cinéfico brasileiro também aí. Fala, Alan. Beijo para você, parceiro. Zanin, seguinte... A gente já está quase chegando no final. Tem mais uma perguntinha. Depois é o boomerang cinéfico que é rapidinho. Você vai se divertir. É bem rápido. Zanin, seguinte... Quando eu estava lá como programador do Joia, eu sentia um certo preconceito e talvez até mesmo preconceito do público quando a gente colocava um filme brasileiro em cartaz. E eu ficava muito assustado com isso. Muito assustado mesmo. A pessoa não queria nem saber sobre o que era. Se era uma ação, um drama, se era um documentário. Ela olhava que era brasileira. Ah, não vou ver não. Fim brasileiro. Então, assim, a gente ainda tinha que fazer aquele papel de formiguinha, de conversar, de explicar. E, na maioria dos casos, a pessoa entrava na sala e gostava do filme. Eu queria saber se você já sentiu isso nas sessões que você já foi, das coisas que você já conversou. Existe esse preconceito ou até mesmo um preconceito de parte do público brasileiro com o próprio cinema brasileiro? Ah, existe. Existe. Infelizmente, existe, sim. Isso é uma coisa plantada há muito tempo. Quem acompanhou, por exemplo, a imprensa nos anos 80 sabe que a imprensa tinha uma relação totalmente destrutiva com o cinema brasileiro por conta, principalmente, da Embra Filme, que se achava que era uma estatal, que protegia cineastas vagabundos e que criou-se toda uma relação absolutamente preconceituosa com o cinema brasileiro que não tem nada a ver com a parte do público, pelo menos. Eu acho que esse preconceito funciona muito junto à classe média tradicional, sabe? Agora, o público universitário, o público jovem, tem um entusiasmo muito grande pelo cinema brasileiro. Eu noto isso principalmente por um festival que eu frequento há mais de 30 anos, que é o Festival de Brasília, que você tem um público jovem, público muito vinculado à Universidade de Brasília e que é um público absolutamente entusiasta do cinema brasileiro. Quem já assistiu a uma sessão no Cine Brasília, lá na capital, nunca esquece. Ele é um público participante, é um público que é reivindicativo. Quando ele não gosta do filme também, ele vai. Uma das maiores vaias que eu vi na minha vida foi lá dentro do Cine Brasília, mas também assistia a grandes consagrações de filmes lá dentro. Então, é um público que não é indiferente ao cinema brasileiro, que gosta do cinema brasileiro e sente o cinema brasileiro como algo importante para ele. O que é o cinema? Eu vou dizer um clichê, mas, enfim, os clichês existem aí, tem um fundo de verdade. O cinema é o espelho de um povo. E um povo que não tem cinema não pode se ver, não se enxerga, não tem o seu espelho. Esse espelho, às vezes, pode devolver uma imagem que não é a mais gratificante. Mas, se ele não existir, nós nunca tomamos conhecimento do que nós somos e de onde a gente pode ir. Eu estou falando do cinema, mas eu poderia estar falando para você da música, eu poderia estar falando da literatura, poderia estar falando da pintura, poderia estar falando da reflexão filosófica, sociológica, da história, de toda a nossa cultura, de uma maneira geral. Um povo que não tem uma cultura forte é eternamente dependente, é um povo frágil, é um povo fraco. E eu acho que o cinema tem a sua parte, tem a sua participação nessa composição de uma cultura crítica em relação a nós mesmos. Eu acho que, às vezes, falta ao público uma certa compreensão disso, porque está ainda dependente, está ainda nesse ato reflexo de um preconceito plantado de longa data sobre ele, pelos meios de comunicação, por interesses econômicos. Dizia, a brasileira não sabe fazer cinema, sabe muito bem, sabe muito bem. Nós temos, hoje em dia, uma indústria cinematográfica, nós temos que... A gente sempre pensa em cinema, a gente pensa, são atores, diretores, é a parte que mais aparece, que mais entrevista, que mais aparece na mídia, mas tem os técnicos, os grandes fotógrafos do cinema brasileiro, os grandes montadores, todo o aparato técnico, o cinema, é uma arte coletiva, não se faz cinema sozinho, não se faz cinema eu e mais um amigo, tal, não sei o quê. Isso aí, quem quer fazer a coisa sozinho, é melhor fazer literatura, é melhor fazer poesia, dentro de casa, você pega uma folha de papel, no limite, você não precisa nem de computador, pega uma folha de papel, um lápis e escreve. Agora, no cinema, sempre, para fazer um filme, se implica sempre uma ação coletiva, embora você possa ter na figura do diretor aquele regente que vai reger os diversos talentos, mas é sempre coletivo. E nós temos gente extremamente qualificada em todos os âmbitos da cadeia produtiva do cinema, que hoje está sob ataque, todo mundo sabe, a cultura brasileira está sob ataque de uma maneira geral e o cinema de uma maneira particular. mais nós já havíamos atingido, nós estávamos antes de assumir este aí que se apresenta como nosso presidente, nós tínhamos uma média de produção de cerca de 130 a 150 longa-metragens por ano, que é uma média bastante interessante, embora nem sempre tivesse lugar para que estes filmes fossem lançados de uma maneira digna. Então, muitas vezes, alguns não eram nem lançados e outros eram lançados daquele jeito, numa sala às sete horas da noite, uma sessão por semana, tal, não sei o quê, porque o circuito exibidor brasileiro, todo mundo sabe, é formatado para o blockbuster, estrangeiro, não é formatado para o cinema brasileiro. era aquela velha frase, o cinema brasileiro é um estrangeiro em seu próprio país. Então, com todos esses problemas, a gente estava chegando num ponto muito interessante e com filmes muito legais. Não todos, claro que não, claro que não. Se você produz 150 filmes por ano, você vai produzir alguns filmes muito legais e vai produzir outros que não são tão legais. Tudo bem, faz parte do jogo, faz parte da vida, mas agora nós estamos sofrendo esse desmonte, que eu não sei quais serão as graves consequências. Estou notando, por exemplo, este ano, um número muito pequeno de lançamento de cinema brasileiro. Tem a pandemia também, aconteceu a pandemia pelo caminho, também teve essa agravante. Agora, eu não sei, nos próximos anos, quando tudo se normalizar, se é que algum dia vai se normalizar, que nós vamos voltar à situação anterior à da pandemia, mas, admitindo essa hipótese, eu não sei qual é o grau de produção do cinema brasileiro para preencher uma determinada cota de ocupação desses espaços. Estou realmente preocupado, estou realmente preocupado, porque tenho a perfeita convicção de que um povo que não tem cinema está sendo alijado de uma parte da sua cultura que é muito significativa e muito importante. Concordo plenamente, concordo plenamente. vamos ver aí se as coisas melhoram. Pessoal, vota direitinho, pelo amor de Deus, pessoal, para a gente poder... Para a gente poder... Quem já pode... É o que eu sempre falo aqui para a galera jovem também, quem já pode tirar o seu título de eleitor, não deixa de votar também. É. Consciência. Eu acho que está muito nas mãos de vocês também, de tudo que vocês estão vendo, pessoal. Então, vamos ter consciência e vai lá exercer o seu direito. Muita gente lutou para a gente ter esse direito, para poder votar. Vamos escolher dessa vez na maneira... Com todo o amor do coração, de uma maneira... Uma cor bonita, vermelha, para que as coisas fiquem... Voltem para os seus trilhos. É muito triste a gente ver tudo isso. Por exemplo, Copacabana, hoje em dia, não tem cinema. Não tem sala de cinema em Copacabana, um lugar onde teve cinema para tudo que é lugar. As produções, cinema, estão todas atrasadas. Há uma confusão. Tem gente que não sabe se vai receber o dinheiro, aquela coisa toda. É o edital daqui, está parado ali, não sei o quê. Está tudo muito triste, mas é o que eu falei. Todo mundo tem que dar as mãos nessa hora para a gente poder crescer. Então, todo mundo dando um pouquinho. Se você escreve sobre cinema, escreva sobre cinema, jogue o cinema para frente, fale sobre os filmes brasileiros. Se você trabalha com cinema, dê as mãos, dê oportunidade para uma nova geração poder criar também sua ajuda dentro dessa cadeia maravilhosa. é o que eu falo para todo mundo que fala sobre cinema, o que eu falo aqui para a galera. É sempre importante visitar um set de filmagens, por exemplo, para ver quantas pessoas, quantas pessoas estão ali trabalhando, desde o operador de áudio. E são homens e mulheres. Eu fiquei muito feliz que eu fui num set de filmagens. Tinha muitas mulheres, muitas mulheres, batalhadoras, guerreiras. E, poxa, vamos em frente. Tem lugar para todo mundo, pessoal. E todo mundo ajudando. a gente vai sair dessa aí e tenho certeza que a gente vai falar sobre cada vez mais coisas boas dentro do nosso cinema, que é maravilhoso sim. É fantástico o nosso cinema, Zaninho. Fantástico, fantástico. Você pega a história do cinema brasileiro, você tem obras fantásticas. É fantástico. Tem Deus e Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe. Você tem os filmes, todos os filmes do cinema novo, que foi um marco no cinema brasileiro. Aí você pega quando o cinema brasileiro foi arrebentado, aí vem o cinema da retomada, aí tem um céu de estrelas da Tata Amaral, que é um filme cheio de vigor, tem o baile perfumado, tem o Invasor, tem um monte de filme bom, um monte de filme bom. Pega os filmes do Kleber Menon, Safira, são filmes fantásticos, é filme de cinéfico, você falou de cinema. O Kleber foi crítico de cinema, de ser cineasta. Ele tem toda aquela cultura acumulada de cinema que ele aproveita, joga nos filmes dele, muito legal, muito legal. Mandar um abraço para o Kleber, que ele entrevistou o Van Hoeven essa semana, eu vi lá no Facebook dele, que ele entrevistou o Van Hoeven para uma revista, pediu para ele entrevistar. Deve ser um papo bacana. Eu queria entrevistar o Van Hoeven para perguntar sobre Tropas Estelares e Showgirls. Os dois filmes mais assim... Teve uma época que a galera odiava esses filmes, depois a galera gostava. Esse é um outro papo, a gente vai ficar muito tempo aqui. Zanin, é o seguinte, vamos agora para o Boomerang Cinef, que é a parte final do programa. Lembra do programa da Marília Gabriela, fantástica entrevistadora, que ela falava assim, uma cor, uma roupa. E aí a pessoa respondia. Eu não assisti muito a Marília Gabriela, não, mas eu sabia disso aqui. Essa daí ficou emblemática um quadro que ela tinha. Não vai me perguntar uma cor? Não, não, não. Eu vou te perguntar uma coisa e aí você tem que responder com uma frase curta ou uma palavra. Aí é cutiu. Tá bom? E aí a gente encerra já o programa. Desde já te agradecendo, Zanin. Pô, foi uma honra. Vou guardar no meu coração e depois eu vou vir aqui no meu telão de 70 polegadas. Depois eu vou botar aqui um Zanin aqui, grandão, para poder refletir sobre tudo que você falou, que você falou tanta coisa bacana. Depois eu tenho que rever até para poder refletir melhor sobre muitas coisas. Passou rápido, né, brother? Aqui passa rapidinho. Aqui passa rapidinho. É tanta história. É a simpatia tua. Ah, que isso, pô. Aqui a gente, quando a gente fala, é o que eu falo, quando uma pessoa que gosta de cinema encontra outra pessoa que gosta de cinema, não tem como o papo ser... Ih, rapaz, aí a noite é uma criança. Com certeza. Vamos lá, então, Zanin. Seguinte, Luiz Zanin, querido crítico de cinema, amado por muitos de nós, o que mais incomoda um crítico de cinema, Luiz Zanin? Desculpa, passou uma moto e não te ouvi direito. Tranquilo. O que mais incomoda um crítico de cinema? Num crítico de cinema ou incomoda o crítico? O crítico de cinema. O crítico. Assim como filme, você diz? Ou qualquer coisa. Teve gente aqui que falou que o que incomoda é o pessoal falando no meio de uma cabine de imprensa. Ou um texto mal interpretado. Pode ser de tudo. Ah, cara, eu acho que o público está bastante incivilizado. Pelo menos estava antes da pandemia. Você assistir determinados filmes com gente falando e é um negócio terrível, cara. É o celular. As pessoas mandando mensagem no meio do filme, comentando. Te tira completamente a concentração, sabe? Te tira completamente a concentração. E eu vi, cara. Eu estava no cinema. Isso para dizer. Isso não tinha chegado. Não era Bolsonaro ainda, não. Isso já faz uns cinco, seis anos atrás. Eu estava no cinema lá na Vida Paulista e um cara começou a usar o celular e tanto sei o que e conversava para namorar. Um casal estava atrás dele e o rapaz falou. Escuta, dá para parar isso? Cara, o cara girou, veio para trás, pulou no pescoço do cara. Os caras rolaram do chão de briga. Parou a sessão de cinema. As luzes do cinema se acenderam para apartar a briga. Porque o cara achou que é aquele negócio que hoje em dia a gente acha que é coisa que apareceu agora. Eu tenho a liberdade. Eu comprei o meu celular, eu comprei o meu ingresso, então faço o que quero. Aqui eu comento, falo em voz alta, mando zap para os meus amigos e o resto que se dane. Se dane. Então, isso realmente é uma coisa que incomoda. Eu não tenho aquele negócio, às vezes, meio fanático, que nada se pode, tem que ser um silêncio tumular. Não, não precisa ser assim também. Mas, realmente, esse hábito do celular, ele realmente... Porque a luz te fere, você está em uma sala escura, a luz te fere a vista. Então, é uma coisa extremamente desagradável. Acho que é o ato de ir ao cinema, que a gente valoriza tanto. A gente fala, pô, está aí o streaming, não sei o quê. Hoje você tem o conforto de ver um monte de coisa na tua casa, mas nunca é a mesma coisa. Porque o cinema foi fundado, a definição de cinema, tal qual os irmãos Louvière, na famosa sessão de 1895, Paris, Boulevard e Capucino, eles inventaram a sessão de cinema como um ato público. Uma tela lá, uma sala escura, e gente vendo um público com outras pessoas, assistindo aquilo que está se passando na tela. É um ato coletivo. É o grande encanto do cinema. E esse ato coletivo está se tornando uma coisa indesejável pela falta de civilidade de algumas pessoas. Isso incomoda o mundo. E digo, mas até em sessões profissionais, eu até falo para todo mundo aqui, eu falo mesmo, eu meto os dedos da ferida aqui, Zanin, eu acho que a cabine de imprensa não é mais cabine de imprensa, cabine de imprensa e influenciadores. Que é aquela, galera, que é aquela coisa do... Nada contra, eu acho que é muito legal, cada um fale do cinema da maneira como quiser, de maneira superficial, para o seu público, beleza. Só que assim, a gente sabe que é aquela coisa da instantaneidade, então às vezes, sobe nem o crédito, já sobe a luz do celular, porque tem que ser o primeiro a fazer, e não sei o que, e tudo mais. Então realmente, eu acho que isso é um pouco, eu fico um pouco assim, chateado, porque o cinema é um templo, né, Zanin? A gente tem que ter um respeito com todos, e não só o respeito ali com as pessoas que estão ali com a gente, mas também com o cineasta, ou a cineasta que está ali que fez aquela obra, é um respeito com a obra. Claro, claro. É complexo. Saudade do reino. Eu acho que esse é um desafio, cara, é um desafio, eu não sei como fazer, porque as pessoas estão, algumas pessoas, são a totalidade, evidentemente, mas um cara que está com o celular lá já enche o saco de todo o ambiente. Então você bota a meia dúzia que está fazendo isso, já acabaram com a sessão de cinema, e é muito difícil convencer essas pessoas que elas têm que simplesmente que respeitar o outro, que a liberdade delas termina onde começa a liberdade do outro, aquele coisinha, trocinho básico. É doideira. Vamos aqui, o Zanin. Indica um filme brasileiro para a galera que você acha que poucas pessoas viram, um filme assim que mora no teu coração, um filme que te chamou a atenção por algum motivo, pode ser um curto, um longa, que você acha que as pessoas não viram ou que não teve o tempo suficiente no cinema. Mas precisa ser filme contemporâneo? Não, pode ser filme antigo, você que sabe, tem que ser só um filme brasileiro, um filme que você recomenda para as pessoas, e a gente sempre tem essa dica aqui, a galera sempre anota as dicas, então quero muito saber. Eu gosto de um filme que não se fala muito, que é O Porto das Caixas, do Paulo Celso Sarraceni, que eu acho que é um filme maravilhoso, sabe? Um filme assim, uma fotografia do Mário Carneiro, preto e branco, música do Tom Jobim, veja você, música original, música do Tom Jobim, e é um filme assim, cheio de mistério, um caso amoroso, complicado, um crime e tal, assim, nessa cidade, Fluminense, chamada Porto das Caixas, que é uma cidade assim, envolta em neblina, tal, e essa neblina quer dizer assim, da obscuridade das relações humanas, também, assim, é um filme, e não sei direito onde se pode ver esse filme, não sei se ele está em alguma plataforma, por aí e tal, mas, para quem não conhece esse filme assim, fica com uma indicação, um filme assim. Está no YouTube, acabei de ver, está no YouTube, no YouTube, é um filme de 1962, está boa a cópia? Não dá para clicar, senão eu abro aqui na tela, mas eu acho que deve estar boa assim a cópia aqui, pelo que eu estou vendo um pouquinho aqui, depois eu vou pesquisar, mas bacana a dica, show de bola, Zanin. Seguinte, Zanin, a gente já está quase terminando, eu queria saber de você, na tua infância, na tua adolescência, Zanin, em qual cinema que você mais assistiu a filmes? Olha, tem aquele cinimetro que eu falei para você no começo, que é uma dor no coração, porque ele era um cinema de luxo, porque eu ia assim, cinema e tal, que as pessoas, me lembro que o papai, eu era um garotinho, mas o papai botava um terno para ele. É muito bacana, o meu avô botava para ir no cinema, até quando eu era pequenininho. Pois é, esse cinema, cara, ele foi decaindo ao longo do tempo, depois ele virou, a própria região decaiu muito, sabe? E ele virou um cinema pornô. Eu cheguei a fazer, depois, quando já trabalhando no Estadão, eu cheguei a fazer uma matéria sobre esse cinema, dele ter sido transformado num cinema de gente fina, vamos dizer assim, gente que ia com ternos, mulheres com penteados e tudo mais, foi decaindo até se transformar num cinema pornô. E aí, pior ainda, virou a igreja evangélica. Foi vendido para uma igreja evangélica. Eu acho, nunca mais eu passei lá na frente, mas da última vez que eu passei, ainda era uma igreja evangélica. E eu tive uma experiência interessante, não sei se o teu tempo está a estourar, estou contando história. Pode falar, pode falar. Quando eu estava começando a ser crítico de cinema, eu fui assistir um filme, uma cabine, e, por acaso, era do circuito do Cinemetro. E eu fui sozinho assistir aquela cabine daquele filme, entrei naquele cinema que eu frequentara na infância, que tinha tido aquela importância na minha vida, e eu estava lá sozinho com o filme sendo projetado apenas para mim, apenas para que eu escrevesse sobre aquele filme. Aquele filme me deu uma sensação, assim, como se você tivesse, assim, chegado no alto de uma montanha, no final de uma escalada, aí você visse o panorama de cima, eu falei, que que é a vida, cara, que coisa absolutamente estranha. Isso foi, assim, no começo dos anos, no final dos anos 80, logo depois ele começou a decair, a programação dele mudou muito, e logo depois ele foi vendido. Mas é uma pena, porque era um cinema assim que merecia até ser tombado pelo patrimônio, o cinema todo feito com aquelas escadarias de mármore dentro, sabe, super chique, super bonito, assim, tudo meio arte decô, assim, uma coisa incrível. Que bacana! E eu gostava muito daquele circuito de cinemas do centro da cidade. Eu sempre fui um garoto do centro da cidade em São Paulo. Eu estudei, para quem conhece São Paulo, eu estudei naquele velho colégio na Praça da República, o Caetano de Campos, que depois virou Secretaria da Educação, não é mais colégio, mas é um prédio do século XIX ainda. Eu estudei oito anos lá e depois estudei no Parque Dom Pedro II, no curso colegial, que é perto também do centro da cidade. Então, eu ia muito a cinemas, escabulava a aula, ia para cinema e tal, naqueles cinemas do centro da cidade. E foi em outro cinema lá, da própria Avenida São João, um cinema que se chamava Largo, do Paissandu, perdão, que se chamava Cine Paissandu, que ficava exatamente no Largo, do Paissandu, no comecinho da Avenida São João, que eu assisti pela primeira vez e, sem saber nada do filme, saia absolutamente chapado um filme chamado Poderoso Chefão I. Uau! Em 1972. Eu vi aquilo na tela, está fazendo 50 anos agora, isso aí já entrega a idade. Mas eu saí totalmente chapado, eu nunca tinha ouvido falar, não tinha lido uma linha a respeito de nada. Fui lá, deixa eu ver, o que é esse filme aí? O filme está fazendo 50 anos agora, um dos clássicos absolutos do cinema narrativo mundial. Então, assistindo O Centro da Cidade. Então, eu gostava muito dessa sala do Centro da Cidade. Quando comecei a assistir os chamados filmes de arte europeus, tinha o Cine Coral lá no Centro da Cidade também, eu ia muito, gostava muito do circuito do Centro da Cidade, hoje praticamente destruído. Aqui no Rio também, eu moro muito perto da Tijuca, que é um bairro, tipo, Rio, muito famoso e tinha muitos cinemas. O meu primeiro filme que eu vi foi aqui no Carioca, no América, eram cinemas de dois andares. Eu achava que todo cinema tinha dois andares. O primeiro filme que eu vi foi no segundo andar. Foi Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, com Kevin Costner. Eu lembro. Beleza. Grande Kevin Costner. Caramba, aquele filme lá marcou minha vida. Meu avô me levou lá no cinema e aquilo aí mudou de alguma forma a minha vida. Que bacana. Mas no Rio ainda tem Odeon, pelo menos, né? Odeon está paradão. Está paradão? Tem um Starbucks agora ali, quase dentro do Odeon. Até fui lá, por acaso, eu fui lá essa semana. Mas é muito triste ver aquilo ali parado, o cinema tão lindo. Eu já vi várias maratonas de cinema, inclusive, né? Festival do Rio, Tapete Vermelho. É, o Tapete Vermelho do Festival do Rio. Não, não, não. É complexo pra caramba. Zaninha, agora a última pergunta pra gente finalizar esta noite, esta tarde-noite maravilhosa que guardarei no meu coração. E estou imensamente honrado de você fazer parte desta seleção mágica de queridas pessoas que eu admiro, homens e mulheres batalhadores dessa arte que tanto amamos. Agora, a última pergunta é uma pergunta estranha. Talvez você vai estranhar um pouco, mas depois eu explico um pouquinho por que eu fiz essa pergunta. Essa é meio de surpresa, hein, Zaninho? Mas você é um cara que tenho certeza que você vai falar um filme assim que eu vou gostar bastante. Vamos lá. Luiz Zaninho, pra gente fechar aqui a nossa noite, qual é o seu filme favorito com ele? O Sobrinho do Coppola, O Primo da Sofia, Nicolas Cage. Olha, depois eu vou te perguntar mesmo. Eu sei que tem muita gente que tem problema com o Nicolas Cage. Eu preciso descobrir, porque eu acho que ele não é o único canastrão do cinema contemporâneo. tem gente pior do que ele. Mas eu gosto de um filme, eu gosto de um filme dele chamado Despedida em Las Vegas. Eu acho um filme legal. Um filme legal. Mike Figgs. O grande Mike do Mike Figgs. Já existe, já existe Mike Figgs, aquela brilha sonora maravilhosa. Sensacional. Eu vi ele na refilmagem do vício frenético. Lembra do... Do Herzog, lembro. É, esse do Herzog, que é com ele. Eu vi, eu estava no Festival de Veneza até. E o Herzog estava lá com dois filmes, um deles era esse. E a refilmagem é bem inferior ao filme original, que é com o Harvey Keitel. né? Mas o... Mas o... Despedida em Las Vegas eu acho o filme legal. Eu curti, eu acho que eu curti. Eu nunca mais revi também, mas é o filme que me marcou assim, eu nunca esqueci. Gostaria de rever. Agora, por que isso? Por que o Nicholas Cage? O Nicholas Cage, eu, quando eu era criança, eu gostava muito de cinema, via todos os filmes, aquela coisa toda, pelo menos o que o meu avô me mostrava, naqueles VHS antigos e tal. E o Nicholas Cage era o ator que mais aparecia na televisão pra mim. Eu tinha só... As TVs a cabo, a cabo não, né? TV normal, né? O Globo, essas coisas todas. Então, os filmes que mais apareciam tinham o Nicholas Cage quase que como um ponto intercessor. Então, eu comecei a falar, caramba, esse cara é o máximo. E ele fazia aquelas coisas todas, né? Ele se joga no personagem de uma maneira que pra uma criança que tá descobrindo o cinema, acha aquilo aí, cara, esse cara é demais, cara, olha tudo o que ele faz, gente, olha isso, sabe? Então, ele era o meu grande ídolo. E aí, eu fui crescendo, e aí, eu fui começando a ver, e também o seu Nicholas Cage começou a pegar uns filmetos, né? Pra fazer, que assim, ele já lutou contra alienígena, ele já bateu no tubarão, num bote salva-vista. Eu tenho várias... Olha, é uma atrás da outra. E o Nicholas Cage... A filmografia dele não é muito admirável, não, né? Não é, mas ele tem, ele tem alguns filmes muito interessantes. Por exemplo, o filme mais citado aqui, Zanin, é o Face Off, aquele filme do John Hu, A Outra Passe, com o John Travolta, que é um filme de ação que tinha tudo pra dar errado, que tinha o John Travolta e o Nicholas Cage, mas deu tudo certo, deu tudo certo, acaba conspirando, o filme é um filmácio. Ele tem outro filme chamado Olhos de Cobra. Olhos de Serpente, do Brian de Palma. Olhos de Serpente, Olhos de Serpente, isso mesmo. Do Brian de Palma, grande Brian de Palma. E, cara, olha o que é a coincidência. Se eu soubesse que você ia me perguntar, eu teria prestado mais atenção. Mas eu leio os 4, 5 jornalistas por dia em papel, em papel não, quer dizer, leio no tablet, né? Mas no formato PDF, né? Aquele formato de faxíbil, né? E acabo lendo bastante rapidamente, porque tem 10 mil coisas para fazer e tal, e eu li uma notícia que o seu grande ídolo, o Nicholas Cage, está filmando. Está filmando agora, mas não me lembro exatamente o que é o filme, qual é o filme que ele está filmando, nem quem dirige esse filme, não sei nada do filme. Só que me lembro de ter lido hoje ou ontem, nesses dias passados aqui, que ele está a caminho de lançar mais um filme para o seu repertório. Ele vai lançar o próximo filme dele que já vai ser lançado em circuito brasileiro, que já tinha um tempinho que não lançava, é O Peso do Talento. É o Nicholas Cage interpretando o Nicholas Cage. Ah, pronto. Aí, fechou. Tem uma cena no trailer? Tem uma cena no trailer? Não é problema. Eu não gosto muito de ver trailer, não, eu confesso. Eu gosto de ver o filme direto, mas eu tive que ver. Eu tive que ver. É meu ídolo, eu tive que ver. A psicóloga pergunta para ele assim, Zanin, você... A psicóloga pergunta para ele. O que aconteceu com o seu talento? Você perdeu o talento? A cara que ele faz quando a câmera volta nele... Já ganhei o filme. Já ganhei o filme só pelaquela cena. Então, assim, para variar, como o universo conspira, a meu favor, o filme vai ser lançado na semana do meu aniversário. Na semana... Olha que presentes, Zanin. Um presente maravilhoso desse. Esse é o peso do talento. Eu, se fosse místico, eu não sou, mas se eu fosse místico, eu diria que nada disso é coincidência. Está tudo escrito nas estrelas. Com certeza. Zanin, estamos chegando aqui ao fim, cara. Pô, olha, quero te agradecer demais a presença. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. Ah, que a entrevista foi excelente. Cara, continua sendo esse cara fantástico, que inspira a gente aí. que já teve aí várias pessoas que te admiram também aqui na nossa timeline. O Alisson teve aqui, o Alan, o Euler e tantos outros fantásticos que eu tenho certeza que vão conferir essa entrevista. Muito obrigado por você ser quem você é e por inspirar pessoas que gostam tanto de cinema e que... É aquele negócio, né? A gente gosta tanto de cinema que a gente não gosta só dos artistas. A gente gosta quem nos faz refletir sobre as obras desses artistas. Muito obrigado pela presença, Zanin. Vou guardar no meu coração. Cara, eu que agradeço o convite. Foi super agradável o papo, você é super generoso, super divertido. Gosto de gente bem-humorada, gosto de gente para cima. A gente tem que ter o astral alto, mesmo na draga que a gente está, a gente tem que manter mesmo o alto astral, sabe? Porque isso até nos fortalece para a luta. Eu tenho convicção disso, né? Um dos grandes ídolos meus, que o Oswaldo de Andrade dizia a frase definitiva, alegria é a prova dos nós. Tá bom? Então, eu te agradeço muito, foi muito legal, agradeço a quem acompanhou a nossa conversa, beijo para todo mundo aí, foi super legal. gostei muito. Valeu. Valeu. Pessoal, daqui a pouco eu vou entrevistar aqui a Cecília Barroso, também crítica de cinema, vai ser muito bacana. Amanhã eu entrevisto o Tambelini, grande diretor de cinema, eu vou conversar com o Tambelini e com a Maria Clara, que é uma assistente de direção que trabalhou num projeto com o Spike Lee. Vamos ver o que é, como é que foi trabalhar com o Spike Lee, eu quero muito saber dessa história. Pessoal, um beijo para todo mundo, do Zanin. Fica com Deus, parceiro. Tamo junto. Beijão, querido. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.